Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Pelos campos a fome Em grandes plantações Pelas ruas marchando Indecisos cordões Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vencendo o canhão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Que sabe, faz a hora Não enxerga, não vencer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe, faz a hora Não enxerga, não vencer A soldados armados Amados ou não Quase todos perdidos De armas na mão Nos quartéis lhes ensinam Antigas missões De morrer pela pátria E viver sem razões Pátria e viver sem razões Ensinando uma nova Ensinando uma nova lição Quem sabe, faz a hora Quem sabe, faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe, faz a hora Não espera acontecer Quem sabe, faz a hora Não espera acontecer